Meus caros amigos agricultores e pecuaristas de todo o Brasil, você sabe que há décadas eu faço análise de mercado para que você tome as melhores decisões para o seu agronegócio. Dessa forma, peço a você que acompanhe, compartilhe, comente e converse com o canal AGT Agritendências. O AGT Agritendências é o primeiro canal de conteúdo especializado que oferece informações na velocidade e no formato que o produtor rural moderno precisa. Acompanhe-nos diariamente no YouTube, no Facebook, no Instagram sobre as tendências dos mercados de soja, de milho, de arroz, de boi, de frutas e outros mercados de ponta do agronegócio brasileiro. É um serviço gratuito para você, contando com o apoio e com o patrocínio da Corteva, uma empresa que, através dessa iniciativa, confirma seu compromisso com o produtor rural brasileiro.